Portanto, estamos vendo como fazer uma recomendação de políticas para 192 países? O Rally começa em 21 de março, que é o dia do equinócio a partir de Londres. E saindo de Londres, será uma única moto percorrendo 24 países, 30 mil quilômetros. Chegando à Bacia do Calvary, onde estamos em ação trabalhando na bacia de um rio que tem 83 mil quilômetros quadrados, e 5,2 milhões de agricultores trabalham lá. O próprio corpo que carregamos é solo. Se o solo não estiver rico e saudável, este corpo e todas as outras vidas não podem estar bem. Então, em termos de ecologia, em termos de mudanças climáticas, O mais importante é que precisamos ter uma abordagem consciente sobre como gerenciar o nosso solo, como rejuvenescer o nosso solo, como revitalizar o nosso solo. Esta abordagem consciente e a criação de um planeta consciente é que é o mais importante. Sem envolver uma grande massa de pessoas, isso não se tornará realidade. Pelo fato de sermos nações democráticas, a menos que as pessoas digam que é isso que elas querem, isso não vai acontecer.